Deixa eu ver aqui Eu sou ruim pra caramba A neta tá tão lenta Eita demora da poxa Olha o secura aqui também Dá-lhe secura Secura Eu vi O qual? Não sei não Miguel Miguel Quem tem aqui? Olha trocar Eita Que me tá bronca hoje E toque de balão Eita moleque Tá retando os Atenção Atenção É muito bom.